Olá pessoal, meu nome é Onias Tavares de Aguiar, eu fui perito criminal desde 82, provavelmente eu fui perito antes de alguma das pessoas que estão aí ter nascido, então vocês não estão falando com um mero Zé Ruela que vem aí, ah porque eu sou perito, que meu professor, que não sei o que, não, vocês estão falando com um cara que é perito há 80, desde 82 que eu trabalho com perícia, eu saí do Instituto em 2007 e tem uma empresa que faz 15, 16 anos desde 2008, então vocês não estão falando com alguém que, sei lá, porque eu analisei histórico, não sei o que, porque politicamente eu sou a favor de fulano, de ciclano e tal, porque não se faz perícia assim, não se faz perícia dizendo o que que eu sou, se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, se eu sou isso, se eu sou aquilo. Eu vou explicar principalmente para o senhor Mário, o seguinte, Mário, quando a gente, quando você trabalha de forma séria e de forma desligada do resultado, sem comprometimento com o resultado, a gente, no meu caso, eu coloco anúncios no Google, as pessoas me procuram e tal, e o político, na época, o Arthur, me procurou. Ô Nias, eu tenho um vídeo aqui, você tem algum problema de fazer algum laudo sobre o, a gente está investigando o Pai Lancelotti, você tem algum problema de investigar alguma coisa, fazer um laudo, alguma coisa sobre ele? Não, porque não vou nem dizer se eu sou católico, se o senhor não sou, se o senhor sou macumbeiro, ou se eu sou, o que eu sou, não interessa aqui, não interessa aqui, entendeu? A gente, quando faz, Mário, a gente pega o contratante, e o contratante, ele nos oferece um material. A gente, que é perito, que é perito de verdade, não um moleque que fica esbravejando na internet, a gente faz, dá o respeito e se foca exatamente na verdade que uma prova material representa. É isso que se faz. Aqui é toda aquela história do seu começo, ah, porque o Pai foi, ele foi feito não sei aonde, que ele foi acusado, que ele pagou 600 mil, 500 mil, 5 mil reais, sei lá quanto ele pagou, se pagou, não pagou, isso eu nem sabia, porque não me interessa, isso não me interessa, porque eu sou perito, eu não sou um mero de um advogado, eu discuto com todo respeito a todos os advogados que posso estar ouvindo, entendeu? O advogado faz o papel dele de investigar algumas coisas e tal, não é isso. Eu, como perito, eu me interesso o quê? A prova material, me mostra aí o que você tem, que eu vejo, eu vejo. Ah, você vai fazer o laudo? Se o material que você está me apresentando propiciar um laudo, eu faço, se não, eu faço, mas é contra o Pai, Lucilotti. E daí? E daí? Não tem problema nenhum. Me manda esse material. O senhor Arthur providenciou que esse material chegasse a mim, sabe como, ô Mário? Por WhatsApp. E você sabe, deveria saber pelo menos, o WhatsApp é uma plataforma de bilhões de pessoas que a toda a documentação, a todos os arquivos que passam entre eles, eles são raspados as... Como é que fala? Os metadados. Os metadados. Porque não interessa. Para aliviar, para aliviar. Então, eu recebi naquela data que eu coloquei no laudo. Eu recebi todo aquele material naquela data. E eu tenho como provar... Você está falando que eu manipulei isso, manipulei aquilo, sem saber... Porque, primeiro, você não viu o arquivo que eu vi. Porque quando você me procurou, e você me procurou, e não vai negar isso que você me procurou, eu te falei. Eu não posso te dar material, porque eu tenho compromisso com o meu contratante. Eu não faço isso. É, mas isso viralizou, não sei o quê. Eu fiz em 2020. Eu não vi esse laudo em lugar nenhum. Então, para mim, eu até tenho esquecido isso. Porque eu não me apaixono nem pelo contratante, nem pela pessoa que está sendo periciada. Eu não me apaixono por ninguém. Eu não me apaixono por ninguém. Eu me apaixono pela prova material que está sendo mostrada para mim. Ela é mostrada para mim. Ela vem a mim. Eu não faço investigação. Eu não vou atrás. Já me chamaram lá, você não podia ir lá investigar e tal. filmar tal pessoa. Eu falo, não. Se eu for filmar uma pessoa, então eu não vou ser perito. Eu não posso ser perito se eu estou investigando a causa. Você entendeu? Você entendeu? Um perito que é sério, que é decente, que é competente, nem se preocupa com essas coisas. Que o cara é de direita, que é de esquerda, que ele gosta de sentar, se ele só gosta de molequinho. Ou se ele nem gosta. Não é um problema. O problema é, ô Nias, está aqui os vídeos. São cinco, eram seis vídeos, acho. Eram seis vídeos. Eram seis vídeos. Eu vi os vídeos. Ele falou, qual é a pergunta? É o Pálio Lancelotti? Me dá um dia para dar uma olhada. Dê uma olhada e tal. Fala, ó. Para mim, é. E tem mais. Um dos vídeos que vocês me mandaram, eu não vou periciar. Porque era um vídeo que tinha lá a figura do Lula. E a, olha só o Pálio. Era super cortado, assim, no negócio. Se não me engano, foi o vídeo que você fez, Mário. Foi o vídeo que você fez. Que eu periciou, não que eu fiz. É, é, é. Não, vou dizer. Quando eu falo fez, significa... É difícil de entender umas coisas. Quando eu falo fez, não significa dizer que você periciou. Óbvio que você não fez. Porque aquele vídeo chegou na minha mão. Eu afastei. Eu tenho esse vídeo. Eu tenho esse vídeo. Só que eu não coloquei no álbum. O vídeo que eu periciou foi exatamente esse que eu coloquei no álbum. Do jeito que eu recebi. Eu recebi pelo WhatsApp. O WhatsApp. Sabe o que é, né, Mário? O WhatsApp. Eu recebi o WhatsApp que vem com aquela data, aquele horário. Você entendeu? Passou 40 minutos. Eu baixei. E se você sabe um pouquinho do assunto. Quando você baixa no seu computador. A data de criação e a data de última... As datas deles passam a ser a data que você baixou no computador. Então, eu não tinha como saber quando foi feito o vídeo. Mas você testou no laudo, pro Ministério Público, que era 2020. Você não tinha como saber. Você leu o laudo? Você leu o laudo? De corte. Mas você não leu o laudo. Você não leu o laudo. Mas você pode atribuir se eu li ou não li alguma coisa. E lá não tá escrito. Mas por que não tava escrito isso lá? Não tá. Aonde tá? Mostra pra mim. Eu tenho três mil documentários. Pode assistir o primeiro. Chama parte um. Lá eu mostro em detalhes. Tá a timeline. E é onde você coloca as datas. Eu vi aquele teu vídeo. Eu vi aquele teu vídeo. E quando eu terminei de ver aquele meu vídeo, eu falei... Gente, eu não posso falar pra esse Mário. Eu tenho que falar, sabe pra quem? Pros alunos desse Mário. Alunos desse Mário. Os alunos estão assistindo a gente agora. Mas ele não é professor de perícia. Ele não é perícia. Ele não tem noção de perícia. Ele não sabe que você não faz laudo com envolvimento político em nada. Mais onias. E aí